O Telefone Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos Vejo nos seus olhos que ainda me ama Que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Eu sei o momento é complicado Eu sei o que você tem prazer Eu sei o que você tem prazer Escuta Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou na hora errada Eu sei o que você tem prazer Desculpa, mas você tem prazer Desculpa, mas você tem prazer Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar tudo esse amor? Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Mas tô virar as costas pra me esquecer Porque vai, leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CD, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai, leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CD, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Mas no fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijando Teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Só pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso de um olhar Um alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar Faça o seu lembrar Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas Eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Eu deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vem e me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Duvido que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Da sua indiferença também já cansei Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei Ao viver sem você Me desculpa Perdoa Minha estupidez Esquece tudo E vamos tentar outra vez Pra que dar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim É a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que novamente é só dizer que sim 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 Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, pai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer sim Outro Pra que dar um fim eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Não dá pra mim Não dá pra mim Esquece o que passou Sim Sim É a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente Me aceita novamente só dizer que sim 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 Se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance, vai confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim E aí, Bê, você tá gostando? Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirá-la fora Tirá-la fora e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra Eu dou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, vê? Você tá gostando de ser a outra? E aí, vê? Tava achando que me fez de trouxa Trocou os teto pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de falhaça Que vivia mais sem graça E aí, vê? Você tá gostando de ser a outra? E aí, vê? Tava achando que me fez de trouxa Trocou os teto pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de falhaça Que vivia mais sem graça Era princesa, agora é o povo 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 Eu sei Que não é fácil Esquecer o que Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrindo atrás De que não nos dá valor Eu não sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrindo atrás Que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Estou sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz-se mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar Música 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 Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Música Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Música Tá faltando tudo Só por falta de você Música Viva aquele amor Que diz na letra da canção Música Fazem mar a dor Fazem mar a dor De machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Música Acho que é melhor Música Acho que é melhor te procurar Música Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Música Música Fazem mar a dor Fazem mar a dor De machucar Meu coração Música Música Acho que eu preciso Também está na solidão Música Acho que é melhor te procurar Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.